Capítulo 10 Continuação A vaidade e o apego Sibila estava sendo levada para um hospital Vamos acompanhá-la, convidou-nos Henrico Foi o que fizemos E lá a nossa amiga sentiu-se mais aliviada Percebi uma lágrima beijando o seu lindo rosto Enxuguei-a com a minha mão Ela me sorriu, falando Agora que percebi que morri Ao ser tocada pela sua mão Não entendi, falei Uma pessoa viva não tem a suavidade da sua mão Mas eu sou vivo Desculpe, não compreendo bem essas coisas Mas agora lhe pergunto Morri? Sim, você desencarnou O espírito não morre Mas o seu corpo físico não aguentou a operação E expulsou a sua alma Meu Deus, como poderei viver aqui Longe da minha família? Mas você não vai ficar longe da sua família Ela está logo ali É só dar um passo Os dois mundos se entrelaçam Só os encarnados é que não percebem E os outros? Quem são? Este é Henrico O jardineiro de Jesus Que presta assistência a quem deixa o corpo físico na terra Este é Plácido E esta é Pâmela Nossos companheiros Eu sou Luiz Sérgio E todos nós prestamos auxílio A quem necessita Obrigada Eu irei precisar muito Não acreditava nessas coisas Era materialista Não compreendo um Deus que mata Que se deixa Ser torturado em uma cruz Que faz nascer aleijados Cegos Mudos E defeituosos A irmã está confundindo Jesus com Deus Mas não vou defender o nosso Criador agora No momento estamos preocupados é com o seu equilíbrio Mas um dia quero reencontrá-la E vou lhe apresentar Deus O nosso Pai amado É fácil ser materialista É a chave do tudo podemos Ignorar o pobre e a miséria Ganhar sempre Ser esperto Enfim O materialista muitas vezes só pensa nele Tem razão Eu sempre pensei Que havia sido Uma das escolhidas para ser rica E por que iria dar assistência Que eles Que nem mesmo Deus quis As religiões não tem respostas As perguntas inteligentes Todas elas só pregam a fé Fazendo do religioso um fantoche Ele ama Deus porque o teme Serve a igreja Porque todos precisam de religião Assim dizem os religiosos Irmã O que era a morte para você? O fim Julgava que morto o corpo Tudo acabava Nunca procurou saber Por que algumas vidas são tão passageiras? Não Nenhuma vez A morte para mim sempre foi um tabu Desde que nasci Nunca me faltou nada Como ia pensar em morte Tendo tanta coisa para fazer Ninguém da sua família Jamais lhe falou em Deus? Minha mãe Ela ajudava os padres E quando ia à Itália Visitava o Papa Eu também fui recebida por ele Mas o resto Nunca me abusou A curiosidade Volto a dizer Minha vida era cheia de acontecimentos inesquecíveis A irmã nunca fez uma prece? Espere Acho que sim Quando em uma viagem internacional O avião nos pareceu que ia cair Lembrei-me de pedir adeus Mesmo não acreditando nele Irmã E agora O que sente? Medo Muito medo E depois sempre temia Que com a minha morte Os meus filhos Se apoderassem de meus bens Por que? Eles não podem? Não é bem isso Cada um tem o que é seu Todos eles têm casa Carro Joias E boas roupas Por que irão querer O que é meu? Há pouco me pareceu Que tudo o que me pertencia Estava sendo desarrumado E me senti tão mal Agora sinto-me mais tranquila E se por acaso Seus filhos dessem Todas as suas roupas E repartissem os seus bens? Confesso que ficaria furiosa Não quero que ninguém fique Com minhas roupas A casa é grande Que guardem meus pertences Em um dos quartos E você Ficará ao lado deles? Não sei Como a liberdade Funciona aqui Se podemos ir A casa sempre Enrico Interrompeu Nosso diálogo Aconselhando-a Irmã Descanse Amanhã será um dia difícil Primeiro vai se recuperar Depois Será elucidada Sobre as coisas Do espírito Até lá Esqueça-se Que ficarem E busque a paz interior É muito bom Para o recém-desencarnado Limpar A sua casa mental Aprendi muita coisa Sobre meditação Quando fui à Índia Procurei um iogue E com ele aprendi A respirar E a meditar Seria muito bom Para você Sibila Começar logo A exercitar a meditação Gostaríamos que orasse A prece É a mão de Deus Em nós Contudo Usaremos a ferramenta Com a qual a irmã Sabe trabalhar E como gosta de meditar Vamos iniciar Um tratamento Com a mente Cada homem Possui Uma imensa responsabilidade Com a sua mente Não lhe é conveniente Pensar em coisas más Ele tem de pensar Somente em coisas boas A irmã Que tem conhecimento Da meditação Tem por dever Usar o pensamento Para o bem Não é aconselhável Pensar em tristeza Em saudade Em perdas A meditação Vai levá-la À tranquilidade De que tanto precisa Não sei Se seria capaz De meditar Estou tão perturbada Vamos então orar Senhor Tem piedade No nosso espírito Que faminto E desesperado Deixou a veste física Em busca Da beleza espiritual E que jaz Nesse leito A espera De uma nova vida Que o nosso amanhã Encontre as flores Sorridentes De orvalho E as eras Brilhantes Pelo sol Que o nosso espírito Ainda peregrino Segure as mãos Estendidas Até nós Para nos levantarmos Com fé em ti Pai amado Ajuda-nos Senhor Quando Enrico Terminou a prece Sibila Ainda estava indiferente Durante a oração Ela olhava tudo Ao seu redor A prece Não lhe havia Tocado o coração Jamais fizeram A prece Em sua vida Não sei Como pode Alguém Nessa hora Ficar indiferente Olhando A própria roupa Ou o ambiente Ao seu redor Seria tão bom Se tivesse ouvido A prece De Enrico Mas ela Não encontrou Deus ainda Por intermédio Daquela irmã Percebi o quanto O homem Precisa buscar A Deus Muitos se deitam E se levantam Sem se lembrar Que Deus existe Mesmo sentindo A fragilidade Do corpo físico Pois que não tem Uma dor de cabeça Ou uma dor de dente Continuam julgando-se Donos da situação Não param Para pensar O que está acontecendo Nos hospitais E em muitos lares E assim Caminhando na terra Longe do mundo espiritual Vão amontoando Iniquidades E ficando Cada vez mais Sem coração Presos Às coisas temporais Egoístas Ávaros E vaidosos Fazem da sua vida Uma vida sem amanhã Para eles Só hoje É importante Estávamos diante Daquela bela mulher Que em busca De mais beleza Encontrara O desencarne Agora No mundo espiritual Relutava Em aceitar A verdade Seu olhar Vagava Em busca De algo Que lhe desse A certeza De que não morrera Enquanto isso A família Se livrava De tudo O que considerava Inútil O marido Fumando Seu cachimbo Pouca importância Dava Aos pertences Da mulher Algumas vezes Seus filhos Riam Ao se depararem Com algum objeto Que eles achavam Pavoroso Olhamos a carteira Da nossa irmã Os seus pertences Ainda lhe eram Importantes E o marido Cuidadoso Selecionava Junto ao Atestado de óbito Todos os documentos Que seriam requisitados Para o recebimento Do seguro Se não fosse isso Até a carteira De identidade Tudo Iria para a lata Do lixo Os cartões De crédito Nada mais valiam Distantes Da sua dona Fui saindo Devagar Pensando Se todos fossem Espíritas Mais fáceis Seriam os desencarnes Não sabemos ainda Por que o homem Teima em não aceitar Algo tão verdadeiro É só olhar Ao seu redor E pensar O que estamos Fazendo aqui Para onde foram Os nossos familiares Que já desencarnaram O porquê Do envelhecimento Que sofremos Nada me entristece Mais Do que presenciar Pessoas fugindo Dos compromissos Espirituais E ficando Cada vez mais Apegadas à matéria Julgando Que a vida física É eterna Sem dar Uma educação Religiosa Para os filhos Deixando De buscar No estudo As respostas De que necessitam Gostaria de gritar Para que Todos os surdos Pela vaidade Parassem Por alguns instantes E meditassem Sobre a própria vida Tenho certeza De que pelo menos Um friozinho Na barriga Alguém iria sentir E talvez Buscasse Deus No seu próximo Deixando O materialismo De lado Luiz Só é cego Quem não deseja Enxergar Os chamados Estão aí Obtemperou Enrico Não só Pela nossa voz Mas em todas As religiões sérias O homem é convidado A reformular Sua vida Infeliz Daquele cujo emprego A família Os amigos Tomam todo o seu tempo Esse Quando desencarnar Ficará sempre reclamando Por que o senhor Não me deixou No corpo físico Tenho ainda Muito a fazer Estava bem No meu emprego Tinha uma família Bonita O que vim fazer aqui E o que lhe será Respondido Perguntei A casa do pai É o universo A imensidade O infinito Esclareceu No dia Em que o encarnado Descobrir isso Buscará o caminho Que nos leva a Deus Mas enquanto Ele estiver apegado A sua própria vida Passará pela terra E pouco proveito Tirará dela Terá uma vida comum Sem ajudar Deus Na construção Do seu reino No coração Das criaturas O homem Apegado As coisas temporais Nega A família O acesso As coisas De Deus Ele se lembra Do senhor Somente Na hora Das amarguras E mesmo Nessa hora O senhor Vem em seu auxílio Ele nunca Deixe de socorrer Seus filhos Estávamos novamente Junto A família De Sibila Que infelizmente Continuava A se desfazer Dos seus pertences Olhamos o quarto Da nossa irmã Em desalinho Pensei Que iríamos ajudar Aquela família Tão apegada A matéria Mas Henrico Nos convidou A irmos embora Fim Um capítulo Atenção A庭 A saying A Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti